Você pode fazer o que quiser. Você é o Coringa. Tem um cara que disse que você sumiu. Sem nem devolver o cartaz. Porque uns garotos me espancaram. Você não soube? Por um cartaz? Não fala merda. Isso não tem lógica. Só espero que minha morte faça mais sentido do que a minha vida. Vamos receber o Coringa. Pena. Seu filho foi encontrado amarrado ao radiador. No seu apartamento imundo. Mal nutrido, com múltiplas escoriações pelo corpo. Trauma severo na cabeça. É impressão minha. O mundo tá ficando mais doido. Me sentia melhor quando eu tava preso no sanatório. Será que pode pedir pro médico aumentar a minha medicação? Eu só não quero me sentir tão mal. Era exatamente o que eu imaginava. E você, Arthur? Ainda acha que é um astro? Minhas semanas foram difíceis, mas... Desde que eu... Matei aqueles três investidores. Bom, ninguém tá rindo agora. Tô toda certeza, rapaz. Eu nunca fui feliz. Nem um minuto da porra da minha vida. E eu não tenho mais nada a perder. Nada mais me machuca. Sabe qual é a graça? Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Minha vida não passa de uma comédia. Agora entendi que é uma puta comédia. Você é uma escutora. Você é péssimo, Murray. Mas as mesmas perguntas toda semana. Como vai seu trabalho? Tá tendo pensamentos negativos? Eu só tenho pensamentos negativos. Passando meu vídeo. Só queria me transformar numa piada. Eles tão cavando pra pessoas como você, Arthur. Qual é a frase? Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada. O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com a sociedade e abandona ele e trata como um lixo esse cara? Não dá pra polícia. Eu digo que consegue. Você consegue a merda que merece. Eu pensei numa piada. Você quer contar pra mim? Você não ia entender.